Masha, a super heroína Ei, linda bonequinha, vamos casar Não, eu detesto-te, sou a criatura terrível Ai, sim Alguém me ajuda, socorro Oh, não, não Oh, não, não, não Eu sou a super Masha Vou salvar-vos a todos Eu salvei-vos, salvei toda a gente Oh, eu sou mesmo super heroica É melhor ir salvar o mundo A minha vida Oh, eu sou a super Masha Oh, eu sou a super Masha Ei, amigos, quem precisa de ser salvo? Vocês podem não querer ser salvos, mas eu vou salvar-vos Pronto, eu não vos vou salvar Olá, rapazes, vocês precisam de ser salvos Oelhinho, talvez tu precisas de ser salvo? Ei, algum de vocês precisa de ser salvo? Oh, eu sou a super Masha Obrigado. A minha vida Salvei-te, salvei-te, eu salvei-vos a todos Não precisam de ter medo Para vos salvar, não preciso de fato Travessores de Crianças Não precisam de ter medo Como é que se sente o meu bebê? Cansado depois de nadar? Tens a certeza que não estás constipado, bebê? Não te preocupes, bebê! A mamãe vai pôr-te bom rapidamente! 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 Eu só queria brincar aos médicos A mamãe vai pôr-te bom rapidamente! 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 Hã? A lã... Ehhh... Ouuh... Uh... Uh-huh... 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 Tchau, tchau, tchau! E mais alto, como os pássaros vais voar Voar no céu Tchau, tchau! Tchau!